Contos de Fadas em Português Era uma vez um rapazinho chamado João, que vivia com a sua mãe numa pequena casa perto da aldeia. Eles não tinham fonte de rendimentos, tinham vendido tudo para conseguir viver. A única coisa que sobrou foi uma vaca que lhes dava leite. Eles eram tão pobres que muitas vezes o João e a mãe dormiam de barriga vazia. O João costumava ordenhar a vaca todas as manhãs, mas a vaca tinha de ser alimentada com forragem para dar o leite. E eles não tinham dinheiro. Então a mãe do João teve uma ideia. Foi ter com o João e disse-lhe para vender a sua única vaca. Está bem, mãe. O João foi ao mercado para vender a vaca, mas no caminho encontrou um velhote de aspecto engraçado. Bom dia, João. Bom dia. Para onde levas essa vaca, pequenote? Eu vou até ao mercado para vender esta vaca. Oh, rapaz, tu não tens de ir tão longe para isso. Pode ficar para mim. Eu compro-a. E o que é que me dá em troca pela vaca? Ah, eu tenho um negócio especial para um rapaz tão bom como tu. E que negócio é? Eu vou dar-te os meus cinco feijões mágicos. O João ficou muito confuso. Estes feijões não parecem feijões normais. Os feijões pareciam particularmente estranhos. Eram enormes. Maiores que quaisquer outros feijões normais. Eu não quero estes feijões. O que é que eu faria com eles? Não são feijões normais, pequenote. Eles são mágicos. Mágicos? A sério? E como é que funcionam? São tão mágicos que se os plantares de noite, pela manhã, cresceram até ao céu. O João ficou convencido. Ele trocou a vaca pelos feijões, porque eles eram mágicos. Agora são todos teus em troca por esta vaca. O João estava muito entusiasmado por mostrá-los à sua mãe. Ao chegar a casa, João sorriu e colocou a mão no bolso. Olha só para estes feijões, mãe. São mágicos. O quê? Tu vendeste a vaca por estes feijões de aspecto esquisito? É claro, mãe. Tu trocaste a vaca por uns feijões? Quão pateta podes tu ser? A mãe ficou furiosa e atirou os feijões pela janela fora. Que rapaz tão tonto! O João ficou muito triste. Subiu a correr para o seu pequeno quarto no sótão. Começou a pensar para si próprio. Porquê que eu fui tão parvo? Eu vendi a vaca por feijões. Ele chorou na cama e adormeceu, sem comer o seu jantar. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o João acordou e olhou pela janela. Para sua surpresa, viu um pé de feijão, tão alto que tocava o céu. Não acredito! Os feijões eram mesmo mágicos! Ele decidiu trepar o pé de feijão. O pé de feijão subia e subia até tocar no céu. O pobre João trepou e trepou, até que por fim conseguiu ver as nuvens a flutuar. Isto é altamente! Parece tudo tão pequeno visto aqui! Ao subir mais um pouco, chegou a uma grande porta dourada, a brilhar com os raios do sol. Quando avançou, a porta abriu. Era um reino no céu. Era mágico. O João estava maravilhado com a beleza do reino. Ao entrar no reino, ele viu um homem gigante assustador a dormir numa cadeira. O João estava com muita fome depois de trepar o pé de feijão. Por isso entrou e foi pé ante pé até à cozinha. Lá, viu fruta fresca e leite. Mal se aproximou para os apanhar. Ouviu um som muito alto. Ah! Mas que som é este? O João estava aterrorizado. Ele correu para se esconder dentro de um pequeno buraco. Fim, fim, fó, fês! Eu cheiro o sangue de um português! Esteja vivo ou esteja morto! Vou encontrá-lo e vou comê-lo! Não há nada melhor que o mano grelhado no pão! Hum! Delicioso! O gigante não conseguiu encontrar nenhum humano. Por isso comeu a comida que estava na mesa. Ele tirou a sua bolsa com moedas de ouro. Contou-as e colocou-as de lado na mesa. Então, adormeceu. O João saiu lentamente do seu escondrijo e decidiu levar a bolsa com as moedas de ouro, pensando que assim a sua mãe deixaria de estar zangada com ele. Isto é tão pesado! Vou levar as moedas e sair daqui! Ele escorregou pelo pé de feijão com a bolsa de ouro. Foi para casa e deu as moedas à mãe. Uma bolsa com ouro? Onde é que foste arranjar isto? O João contou toda a história à sua mãe. A sua mãe estava muito contente por terem ouro e por o seu filho ter regressado com vida. Uns dias depois, o João trepou ao pé de feijão outra vez. Subiu e chegou à casa do gigante. Mais uma vez, o João viu o gigante a dormir. Mas desta vez, estava a ressonar. O roncar era tão alto que ele teve de se esconder para proteger os seus ouvidos. O gigante acordou. O João saltou com medo e escondeu-se debaixo da cama. Fê, pê, fê, 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 é o cheiro sangue de um português. Esteja vivo ou esteja morto, vou encontrá-lo e vou comê-lo. Não há nada melhor que um malho agaralhado no pau. Delicioso! Não está aqui nenhum rapaz! O gigante não encontrou ninguém. Então, pegou numa galinha e gritou. Põe um ovo dourado agora! Então, a galinha pôs um ovo feito de ouro que o gigante guardou num cesto. E depois foi dormir. Enquanto ele ia para dentro, o João percebeu que o caminho estava livre. Pegou na galinha e imediatamente desceu o pé de feijão. Depois de chegar a casa, contou a história à sua mãe. Olha, mãe! Trouxe uma galinha desta vez! Põe ovos de ouro! Ah, queres ver? Põe um ovo de ouro agora! A mãe do João ficou muito contente com ele. Pela terceira vez, o João trepou o pé de feijão e foi ao reino do gigante. Desta vez, viu o gigante a tocar canções numa linda harpa. Ele escondeu-se debaixo da mesa. Fim, fiz, fiz! Eu cheiro o sangue de um português! Esteja vivo ou esteja morto, vou encontrá-lo e vou comê-lo! Não há nada melhor que o mano grelhado no pão! Hum, delicioso! Hoje vou encontrar o português, de certeza! Ele procurou em todo o lado, mas não o conseguiu encontrar. Ficou tão cansado que foi dormir. Entretanto, o João pegou na harpa e estava quase a sair. De repente, a harpa mágica gritou. Ajuda-me, mestre, ajuda-me! Um rapaz está a roubar-me! Está a levar-me para longe de ti! O gigante acordou de repente e viu o João com a harpa. Furioso, correu atrás do João. Então, foste tu que roubou a minha galinha e o saco de ouro. Vou castigar-te por isso! Mas o João era demasiado rápido para ele. Deslizou pelo pé de feijão o mais rápido que conseguiu. E o gigante, ao aperceber-se que tinha sido enganado, foi atrás dele. O João deslizou, deslizou e desceu o pé de feijão o mais rápido que conseguiu. E foi a casa buscar um machado. Começou a cortar o pé de feijão. O pé de feijão partiu-se e o gigante caiu e partiu a sua coroa. E o pé de feijão tomou-lhe em cima logo a seguir. Ao ver o que se passava, a mãe do João entrou em pânico. Ela apercebeu-se de que tinha cometido um grande erro ao não impedir o João de roubar coisas. O João tornara-se ganancioso e podia ter perdido a vida. Então dirigiu-se ao João, sentindo-se culpada e explicou-lhe. João, perdoa-me ter-te deixado roubar coisas. Devia ter-te ensinado. E se o gigante te tivesse apanhado, já não estarias aqui comigo hoje? Mãe, eu hoje aprendi a minha lição. Eu vou trabalhar a sério e ganhar dinheiro. O João e a sua mãe ficaram muito ricos e viveram felizes para sempre.